Fala seus lindos suas lindas para quem não me conhece aqui quem fala é gratiano trazendo mais um vídeo para vocês de hoje galera um vídeo de Rocket League essa semana eu entrei no Rocket e ele tinha atualizado para versão 1.22 no qual trouxe algumas modificações que eu quero falar aqui para vocês e trouxe uma melhoria de algumas outras coisas tá é eu já gravei esse vídeo uma vez eu já subi ele para o youtube quem chegou a ver ele acabou tomando flag por isso ele está sem áudio agora e em questão de segundos o que eu demorei um maior tempo para evitar subir o vídeo em questão de segundos eu recebi um e-mail dizendo que o vídeo tinha tomado uma flag por causa de 40 segundos de uma das músicas que aparecem no Rocket League então infelizmente a partir de agora eu tenho que aquilo utilizar do mesmo sistema que eu faço com o GTA 5 que é de tirar a música por completo porque senão vou tomar flag e paciência né bom galera vamos dar start aqui e vamos para algumas coisas que foram mudadas no jogo né a primeira coisa mais que tá lá como primeira coisa mesmo é o jogo agora está rodando em Linux e Mac OS então para galera que usa o Linux para galera que usa os computadores da Apple o Rocket League está rodando no computador de vocês agora beleza foi incluído esse novo modo que vocês estão vendo aqui na lateral o Rumble né Rumble Mode que foi adicionado mas ele foi adicionado apenas para partidas para partidas unranked e cadê que private match e Exhibition Mode vou falar com o Coroner vou falar com o pessoal que tem aí para ver se a gente grava uma partidinha desse novo modo não vai ser nesse vídeo tá foi adicionado ao jogo é você pode fazer 10 presets de carro já eu mostro isso porque eu vou mostrar junto com foi adicionado as cores né foram adicionados novas cores para os times no caso não novas cores para os times mas mais variações de azul entre aspas e mais variações de laranja entre aspas né é foi adicionado a para todos os para todas as partidas casuais e competitivas pelo que a gente tem de são dois mapas né o DFH Stadium e o Urban Central tá e para o Rocket Labs né foi adicionado um mapa chamado Octagon que aí a gente vai também dar uma olhada assim que for possível gravar tá é outras coisas vou mostrar aqui no no grade a questão das paletas de cores e dos presets tá os presets como assim é por exemplo eu posso criar esse carro agora aqui mas eu quero utilizar um outro carro quando eu for jogar com um amigo meu né então eu posso vir aqui criar um novo preset para ele foi criado três porque eu já tenho dois tá galera é eu vou customizar o carro aqui da forma que eu quero né como vocês sabem o dominos e vou botar aqui tal nas cores galera o que que eles falaram que foi adicionado é antigamente a gente tinha salvo engano até aqui tá é essas duas outras paletas de cores para o azul foi adicionado agora a mesma coisa para o laranja que se eu não me engano ela ia até aqui e foi adicionado essas duas outras paletas de cores aqui ok é isso aí foram as coisas adicionadas outras coisas que foram adicionadas na verdade que foram mexidas né deixa eu baixar aqui no meu meu entre aspas como é que eu posso chamar isso aqui minha pauta né na verdade eu tô com um link aberto aqui no celular para mostrar para vocês quais foram os boosts que foram mexidos tá então teve os boosts que foram mexidos foram o bubbles vamos subir aqui vamos atrás dele o bubbles né eles ele foi modificado o rocket os confetes foi modificado eu é esse aqui realmente dá pra ver a diferença tá data stream foi modificado também eu não tô vendo a diferença mas foi modificado o flamethrower né também foi modificado a desculpa flamethrower purple ou seja esse aqui foi modificado tá não foi aquele de cima o grass foi modificado esse aqui realmente ele ficou bem um pouco mais realista vamos dizer assim é o hydro né esse aqui também esse aqui também ficou bem mais interessante o money o money eu não percebi diferença mas para quem joga aí percebeu o plasma foi modificado o plasma ficou muito mais bonito para quem não se lembra de como era o plasma ele era tipo assim tipo esse aqui tá só que era na cor nessa cor meio rosa roxo não sei explicar vocês direito e agora ele foi modificado e agora ele foi modificado e na minha opinião ficou muito melhor slime foi modificado também né aqui ficou bem bem mais estranho é snowflakes modificado o sparkles né isso aqui realmente parece que ele ficou mais cheio esse sparkles e o thermal cadê o thermal agora qual thermal foi mudado não sei talvez todos eles não tenha sido modificado já que eles não especificaram aqui o mapa retro utopia foi removido de galera da como é da do rocket labs tá não tem mais lá caso alguém gostava de jogar esse mapa eu sinceramente eu nunca nem cheguei a jogar para ser sincero e vamos subir aqui vamos para as coisas que foram adicionados né foram adicionada algumas antenas na community flags foi adicionada a bandeira do discurso tá escorre de próprio quem não conhece é um programa é de voip estilo o poxa estilo o team speak a diferença é que você não precisa alugar servidor e o discurso é totalmente grátis tá vale a pena dar uma conferida dá uma pesquisada aí no google é discord e tu vai encontrar sem falar que ele também você pode usar pelo navegador tá então tem uma coisa aqui que eles disseram e não sei se isso tem pra computador porque pra mim não tá aparecendo e foram adicionado 3 antenas então pra quem joga aí no playstation 4 e no xbox dá uma conferida aí na parte de bandeira de games tá foi adicionado a bandeira headlander starcófagos tá eu não tenho liberada a mesma coisa da community flag que eu não mostrei é no chapéu né nos toppers foi adicionado um novo topper é que é o topper que eu também não tenho liberado day of the tentacle então assim que eu liberar e eu for gravar o vídeo com o coronel lá mostrando que eu não tenho liberado que eu não tenho liberado eu vou estar mostrando o novo modo eu vou estar mostrando também esse esses esses novos itens né isso são galera algumas coisas que foi mudado no rocket né no rocket league uma outra coisa muito importante que eu tava vendo aqui é sabe o ranking que você tem quando você vem aqui no play online find match e exatamente essa estrelinha que tem aqui do lado prospect elite division 1 se você passar 30 dias sem jogar automaticamente você perde o seu ranking tá então mesmo que você não consiga jogar é bom que pelo menos aí de tempo em tempo você joga uma partidinha só pra você não perder o seu ranking mesmo perdendo beleza porque como vocês sabem né esse rankingzinho quando o jogo muda o a temporada vamos dizer assim você ganha um bust né eu não sei se vocês perceberam mas eu ganhei um bust aqui da temporada da passada sejam 2 prospect tá então você ganha um bust no qual você pode utilizar então vale a pena você ficar de olho aí pra você não perder a sua divisão tá isso foram algumas coisas que foram adicionados que eu achei que vale a pena dar uma falada tá tem uma outra coisa aqui vou falar aqui mas é tipo assim o pessoal né enfim é a bandeira da do país tá agora ela tá corrigida e os nomes ofensivos que aparecem censurados vão ser censurados para os jogadores de playstation 4 então a galera que acha os gostosão botando o nome aí né de querer ser o bonzão e tal já era outras coisas foi melhorado na parte dos jogadores de xbox né no qual mostrava parece aqui é a XP estava incorreta quando trocava de conta bem eu não sei se essa parte aí eu soube traduzir direito pra vocês e eu sinto muito se tiver errado mas tem muitas outras informações no patch note do 122 tá eu vou deixar o link aqui na descrição e dessa vez eu tô lembrando agora em deixar os links então eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês deixa eu apagar esse preset aqui também tá eu vou deixar o link e vocês dão uma olhada lá no patch note infelizmente tá tudo em inglês inclusive eu não soube traduzir tudo mas vale a pena pra vocês que gostam do jogo vale a pena dar uma olhada uma outra coisa que eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês é que no top ou nos chapéus né é a única que eu posso mostrar aqui que foi redesenhada é a unicorn tá é vocês podem ver que ela tá um pouco mais brilhante um pouco mais plástica mas outros itens foram repintados vamos dizer assim né no caso foi o Chef Hat, o Evecap, o Porcupine, o Trucker Hat, o Unicorn Horn que é esse aí o Visor e o Wildcat Ears né então pra quem tem aí dá uma olhada porque ele foi mexido tá ele foi redesenhado ou alguma coisa assim outra coisa que vale muito a pena mostrar pra vocês é por exemplo assim se eu estou jogando com azul e eu quero que ele tenha um murhawk né eu posso equipar desculpa eu posso equipar no murhawk tá e se quando eu estiver jogando com laranja eu quero que esteja essa coroa eu posso equipar na coroa então sempre que eu entrar numa partida e eu for o azul o meu carro vai estar com um murhawk e quando eu entrar com laranja eu voltar com a coroa aqui ó eu não sei se isso também serve para deixa eu ver aqui se serve para sim também serve para antenas tá galera então assim sempre que eu entrar com o azul eu vou estar aqui com o simbolozinho de Pierce e sempre que eu entrar com laranja eu vou estar com o Y beleza então eu não sei direito como é que isso vai funcionar no teclado porque eu não sei quando eu mexo no teclado aqui ó mas eu acho que se eu mudar aqui via orange car e via blue car eu substituo as coisas que eu quero tá porque como vocês sabem eu jogo no controle do Xbox 360 então galera é as coisas que eu tinha para passar para vocês sobre a nova atualização né o pet 1 2 2 que foi atualizado que foi incluído no Rockets League são isso então e sempre que eu trago informação do Rockets League é porque eu realmente gosto do jogo e eu realmente dou muito valor eu sempre costumo dizer que foi um dos jogos mais que eu comprei que foi mais bem pago né e isso obviamente depois de GTA mas é isso aí galera então é um dos jogos que eu comprei que foi mais bem pago né e isso obviamente depois de GTA esse vídeo vai ficando por aqui se você gostou deixa o seu like se você não gostou deixa o dislike o importante é você tá avaliando se você não é inscrito no canal se inscreva para mais vídeos e esse vídeo vai ficando por aqui aquele abraço valeu falou e eu fui